Agora a gente fala de atividade física, da corrida e da caminhada, esportes extremamente democráticos que quase todo mundo pode praticar, só que requer também alguns cuidados. Veja só. Caminhar ou correr? Eis a questão. Talvez esses estejam entre os esportes mais democráticos. Qualquer um pode, não tem contra-indicação. Mas sim, como em qualquer outra atividade, tem que ter alguns cuidados. A melhor parte é que é de graça. Você só vai precisar de um tênis de qualidade que não cause tanto impacto com o chão. Usar protetor solar também é importante. E claro, o ideal mesmo é sempre consultar o médico antes de sair caminhando ou correndo por aí. Depois, se o objetivo for correr com mais frequência, o ideal é contar com o apoio de um profissional da educação física. A caminhada deve ser de maneira progressiva ao natural de cada um, das intensidades que podem progredir a uma corrida leve, mas sempre de acordo com a faixa etária, o rendimento, a questão do peso, tudo isso deve ser levado em consideração. Uma pessoa que fica o dia inteiro, por exemplo, trabalha o dia todo fechada no escritório, ela não vai chegar na pista e começar a correr sem limites. Ela vai ter que ter a medida certa do seu treino. Não quer dizer que tem que correr uma hora por dia. Daqui a pouco, 15 minutos, meia hora, já são os suficientes para a gente ir adaptando com o tempo. E como resultado, tanto caminhar quanto correr tem muitos benefícios. Melhora a questão do rendimento físico, condicionamento cardiovascular, condicionamento de peso, a liberação das endorfinas, tudo isso são alguns dos benefícios que a atividade física traz, além de até o próprio rendimento no trabalho. E a melhor parte é que a caminhada e a corrida combinam muito bem com os dias mais longos, típicos do verão. E a gente segue essa série de reportagens sobre opções de atividades físicas na próxima semana. Na segunda, nosso assunto é futsal. Tchau, tchau.